Música Olá, amigo mecânico, eu sou o Renaldo, técnico de desenvolvimento de produto da Tupair. Estou aqui hoje para fazer a análise do catalisador e substituição do sistema de escapamentos. Um Celta 2010-11, VHCE, com 30 mil quilômetros rodado. Antes de fazer o procedimento, nós vamos fazer uma análise do catalisador e do escapamento do restante do veículo. No catalisador, nós vamos verificar a temperatura dos gases na entrada e na saída, para testar se ele está perfeito, porque esse carro tem 30 mil quilômetros. E no escapamento, nós vamos fazer a análise visual, como é recomendado. Nós vamos mexer em escapamento e nós precisamos usar o equipamento de proteção. Música Vamos lá? Música Aqui a gente fez uma análise no sistema de exaustão, sistema de escapamento. A gente verificou alguns pontos de corrosão. Aqui você pode ver um. Aqui uma possível batida em uma lombada, meio fio. E vendo que tem esses pontos ruins, a gente resolveu fazer a troca de todo o sistema, pela marca Tupair. Conforme vocês vão ver ao decorrer do procedimento. Então pessoal, antes de começar, vou passar um desengripante para dar uma lubrificada na borracha, para facilitar a retirada dos coxinhos. Música Essa é uma trava do coxinho. Música Música Posição de corte. Algumas marcas já indicam a posição de corte. Mas nesse caso, na linha GM não tem a posição de corte. Aqui o que a gente tem que fazer? Posicionar a peça para verificar a posição correta do corte. Música Música Por que que nós retiramos essa peça? Porque ela não passa entre o meio eixo e o assoalho do carro. A gente cortou de acordo com a peça original da Tupair, seguindo o padrão do encaixe do segmento do restante do escapamento. A gente vai tirar o conector do chicote da sonda lâmida. Música Então agora a gente vai retirar a sonda do escapamento. Chave 22. Música Em seguida vamos retirar a trava da borracha. Música Música Com a chave meia polegada, você vai retirar os parágrafos. Por exemplo, os parafusos. Música Antes de colocar o escapamento no veículo, vamos colocar a sonda no alojamento dela. Música Aplica um pouco de veda até o final dos piques. Música Encaixa as peças uma na outra aqui. Posiciona a abraçadeira na posição do pique. Música Só dá uma... Coloca só na posição. Assim como no intermediário, a gente está fazendo isso no silencioso traseiro também. Para garantir uma boa vedação. Após ter colocado o veda, a gente vai fazer o encaixe da peça. Música É importante apertar bem para que não fique vazando. Música E o cliente tenha que retornar na loja, né? Música 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 Não esquecer de baixar a trava para deixar a borracha na posição correta. Para efeito estético, a gente colocou uma ponteira de inox parafusada. Para fazer a colocação, a gente cortou a peça original e fixou a ponteira no local. Música Para finalizar, se o carro tiver protetor de kart, recolocar o protetor. Música Pronto, com isso finalizamos a substituição do escapamento do Celta. Música Música Música